O Léo jogou o quê? O Léo tava do lado do lado daquele lugar Que coragem, Léo! Pra não subir? Não, para, para! Foi dominar uma bola! Pô, toquei certinho, abri pra ele! Você saiu pedindo 5 e meio, Botinho Pedindo 5 e meio? De nota aí? Ah, não pode, né Léo? Baixou, né? 4 tá bom, né? Mas o geral que eu tô escutando de nota é 7 Vick, Vick Everson Everson O Thiago deu 7 gols Leonas! Leonas, dá pra vir com o mesmo time no próximo jogo? Ah Dá, né? Mas outra formação É, uma peça ou outra diferente O que que você acha que pode melhorar? Meio campo? Meio campo, a lateral, a zaga, tudo Melhorar tudo A gente foi abaixo Tem muita teoria e pouca prática A teoria ninguém tá voando Quando a hora de jogar, nada E é a titular ainda, hein? E a titular? A galera se escala E aí Você acha que muita gente se escalou, Carlos? Faltou humildade? Ou era o que a gente tinha mesmo? Ah, hoje era o que a gente tinha mesmo Era o... Angel com nome, né? Ah, hoje era o que a gente tinha, né? Mas acho que o Blanco vai ser legal A gente vai montar um time legal aí Qual que foi a sua nota no fim das contas? Ah, acho que eu... Passou de ano, seis e meio Eu tô vindo entre sete e seis e meio e sete A gente perdeu, aí não dá pra elevar muita nota, né? Os gols Não eleva muita nota, né? Se tivesse feito pelo menos um golzinho O destaque você vai... Você vai deixar com quem? O destaque do nosso time? Eu poderia pular a Airflash, né? Vou passar um feedback daí Foi bem, foi bem Foi bem Principalmente no primeiro tempo Ah, sim